Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, mano, que é muito importante, vocês estão esquecendo, mano, vocês estão esquecendo no Pokémon XY, mano Eu tô pensando em nem começar uma nova série de Pokémon aqui no canal Machima, mano, então, mano, vamos mostrar o que vocês querem a série E, mano, vocês estão empolgados com esse final do Pokémon XY Eu quero ver quem viu desde o começo, mano, quem viu desde o começo o Pokémon XY Comenta aí um, mano, comenta aí um E quem não viu, mano, comecei a ver a partir do décimo episódio, sei lá, comenta aí, quando você chegou a ver, tipo, Pokémon XY, tipo, qual parte, tá ligado? Ah, o que tava acontecendo? Eu quero ver quem tava vendo desde o início, demorou, galerinha? Então eu quero ver todo mundo comentando aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, já tivemos dois vídeos no canal hoje, já tivemos Boruto, já tivemos Pixelmon, velho Então dá uma posta de aí no canal, que é nóis, demorou, galera? Que é muito importante mesmo, ok? Bom, se inscreve no canal aí pra você não perder nenhum vídeo, mano Todos os dias temos muitos vídeos no canal, então, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou? Então aí, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, like favorito Valeu, falou e tchau Ai, Mewtwo, vamos logo, que você não quer deixar eu ir lá no ginásio hoje, por quê? Ai, ai, temos que deixar ela lá, eu tô com medo, um apulga atrás da orelha Não, eu vou lá chamar a Bonnie, o Mewtwo é dela Não, 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 por favor, não Por que você tá com vergonha de alguma coisa, Mewtwo? Não, você tem... você lembra do começo, quando eu nasci? Ah, lembro, o Mewtwo do mal tentou te controlar Eu era muito, muito, tipo, inocente, eu não sabia muito das coisas, sabe? Eu era muito por quê? Por que acontece isso? Mewtwo do mal, com certeza ele virou o Mewtwo do mal porque ele se questionava muito e não entendia as coisas, entendeu? Ah, então você quer que a gente faz aqui mesmo o novo Mewtwo? Sim, porque se ela perde... imagina se ela cuida mal do... da Mewtwo E ela acaba virando maligna, que nem o Mewtwo do mal Ai, tá, então... sorte sua que eu consegui pegar a máquina, viu? Ai, ainda bem Ai, meu Deus, tá, essa daqui é a máquina que você nasceu, Mewtwo, olha Nossa? Sim, tá, eu tô com o meu Mew aqui, ai meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? E se esse Mewtwo fica indo ver do mal, a gente tá ferrado Vai, tomara que dê certo Ai, tá bom, então... Ai, vai, vamos lá Coloquei o Mew Ai, coloquei o Mew, agora... Essa é a parte difícil, meu tio Porque, ó, a gente tem um código aqui, tá vendo? A gente tem que acertar esse make-code, tipo... A gente tem que colocar três blocos e... Torcer pra ele vir certo, entendeu? Ah, vou colocar um de cada, vai Com certeza, se der certo, eu vou começar a sentir a mente dela já Ai, tá, tá indo, tá indo, será que vai... Ai, tá escaneando Ai, meu Deus do céu, eu espero que essa máquina dê certo, dê certo Se não dê certo, o que que acontece? Vai nascer um dito, um pokémon que consegue ver qualquer pokémon, entendeu? Ah, e ele é bom, será? Não, ele não é bom Tipo, pra você nascer Veio quase... Ai, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Você vai parar com ele? Não Mas ele é bonitinho Ele parece aquela coisa que a gente faz quando a gente vai no banheiro Ai, meu Deus, cadê ele? Ele só sumiu já Tá, a gente tem três chances, meu tio Hum Já foi duas, já foi uma Qual combinação você quer? Ó, eu tenho bloco azul, bloco branco e bloco amarelo Qual você quer que põe? Ah, eu vou botar... Bloco amarelo Só amarelo? Amarelo, azul e branco Amarelo, azul e branco Amarelo, azul e branco Isso Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se vai dar certo Ai, meu Deus Se não der certo, a gente vai ter que fazer... Ai, eu tô nem vendo se isso não der certo Eu acho que vai dar certo Será? Ai, tá processando a máquina Você vai nascer... Ai, deu certo! Olha lá, olha lá, olha lá, deu certo! Meu Deus Eu senti, eu senti a mentir Meu Deus Ela é tão pequenininha, olha lá Você é muito maior que ela, olha lá Meu Deus, ela é muito maior que você! Meu Deus, Mewtwo Ela é muito grande Meu Deus Será que eu capturo? Porque ela tá indo longe Oi Ei, você Fala com a gente Fala com ela, Mewtwo Oi Fala Por que ela não fala comigo? Não sei Será que... Ai, eu acho que eu vou jogar pokebola nela O que você acha? Ai, meu Deus Captura Mais um Captura, captura O que você tá fazendo aqui? Ai, então vocês querem mais um? A gente não... A gente fez mais um contra você E aí? Você tem alguma coisa a ver com isso? Dessa vez eu não vou deixar ela ir para vocês, tá? Ela será minha, essa Pokémon Não, ela é do meu, Mewtwo Você sai fora Ai, ai, ai Agora eu tenho dois Para controlar Dois não Nenhum deles você controla O meu Mewtwo é meu Ela nunca vai me controlar É Tá ouvindo isso? Nunca, nunca, nunca E ela também não vai ser controlada Eu não vou deixar Ela tá comigo Ela tá comigo Na minha pokebola Ele não vai ser controlada agora Mas... Adeus Depois eu volto Ai, esse cara me irrita Mas pense pelo lado bom O Mewtwo A gente vai ter que convencer ela Que a gente é do bem Sim A gente tem que Não pode deixar Lembra que De madrugada O Mewtwo tentava me convencer A ir para o lado dele Sim, eu lembro A gente tem que avisar ela Para ele não Tipo Para ela não escutar ele Não pode escutar E temos que Se comunicar com o Arceus Para falar com ela também Ai, tá Deu voto Onde tem um computador Vamos ver se a gente consegue Falar alguma coisa com ela Não sei Você consegue falar Porque Vocês são o mesmo Pokémon, sabe? Sim, mas ela tá meio Meio que parece que tá tímida Ai, tá Deixa eu chegar aqui Aqui tem Aqui tem todos os meus Pokémons Aqui eu tenho dois mil Tenho muita coisa aqui dentro Olha isso Meu Greninja Verdade Meu Greninja tá aqui ainda Nossa O Greninja tá aí? Sim, ele voltou pra aqui Maldito Tá Eu tô com a sua Mewtwo aqui Ai, tá Deixa eu Ô Oi Oi Mewtwo Fala com ela Eu tô tentando Ela Mas ela é muito forte Também Ela tem um bloquinho mental Que nem o outro Mewtwo E ela acabou de nascer Será que Olha o tamanho dela Mewtwo Você vai namorar Uma pessoa muito grande Viu? Mas é assim que é Bonita Eu acho Ai, meu Deus E você não consegue Entrar na mente dela Nada? Tô tentando Mas não vai Vai, Mewtwo Tenta fazer alguma coisa Ela não tá falando nada Ela tá ficando com medo Ela tá indo embora Não, não, não Não vai embora Não O que será que ela deve Tá pensando? Não sei, mas Talvez ela tá estranhando a gente É, porque Ela tá se vendo E tá vendo um humano Com você Sim Tá, eu vou deixar ela Na Pokébola Eu acho que é melhor E amanhã a gente tenta Fazer, sei lá Controlar ela Ou você ficar amigo dela Não sei Aham Amanhã a gente tenta Você ficou triste, Mewtwo? Estou meio triste Porque ela não fala comigo Mas, mas Relaxa Isso é normal Será que ela Ela não gosta de mim? Não Ela nem te conhece ainda Ela deve tá muito confusa ainda Aham Ah, você ficou triste, né? É porque Mas é que tipo Quando eu acordei Quando eu vi você Pela primeira vez Eu pelo menos Me perguntei O que tá acontecendo Ela parece que não quer Ela é outra pessoa Ah, mas eu não sei Eu não Sei lá o que passa Pela cabeça dela E se o outro Mewtwo Estivesse tentando Controlar ela nesse momento Talvez é isso Desde quando Ele tava vendo a gente Lembra que ele Fica vendo a gente sempre? É, mas pelo menos Ele não viu ela ainda Pra controlar ela Tá, tudo bem Vamos Ah, vamos voltar pra casa Vai Pelo menos O outro Mewtwo Será que ela vai estar Do nosso lado Ai, meu Deus do céu Ah, eu acho que sim Eu acho que sim Ah, eu conto com você Viu Mewtwo Claro Pode deixar Tchau 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 Tchau